Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui de volta no Disney Infinity 3.0 para fazer uma batalha de Elsa, a princesa das neves, né? Não, é a Elsa, a princesa lá do filme Frozen, né? Que tem seus poderes de gelo, né? Contra os gigantes de gelo, né? Lá de... né? Dos inimigos lá do... o pai do Loki, o pai do Loki, o gigante de gelo, sabe? Eu não sei o nome do planeta, mas é o gigante de gelo lá da história de Thor, Odin, essas coisas aí. Enfim, pessoal, vamos lá. Na hora que eu descer lá para baixo, ela vai enfrentar, se eu não engano, 120 inimigos de gelo, cara. Inimigos aleatórios, né? Não são os mais fortes. Vai vir mais fraco, mais forte, médio, médio alto, médio pequeno. Enfim, vamos lá. Elsa contra 120 inimigos de gelo, cara. Vamos ver quem é mais gelado, a Elsa ou os inimigos de gelo. Deixa eu ir embora, começou, ó. Olha só eles nascendo aí, eles sendo gerados. Olha só. Deixa eles virem para cima, deixa eles virem. Olha aí, ó. Tem pequeno, tem grande, tem gigante, tem com lança. Olha aí, ó. Esses aí são aqueles inimigos de gelo da playset dos Vingadores, tá? São basicamente a tropa do Loki, né? Olha só. Tá vendo aí? Beleza, vamos começar agora essa partida aqui. Vamos começar, ó. Vamos começar. Ih, toma essa. Quem será que é mais forte? Eu acho que é a Elsa. Ela tá no nível 20, né? Então ela tem que ser mais forte. Ela tá no nível 20, cara. Então ela tá muito poderosa. Aí, ó. Lá em cima, pessoal, lá em cima, só para avisar vocês, tem um placar de quantas vezes os inimigos me derrotarem e também de quantas vezes, de quantos inimigos eu derrotei, tá? Então, lá em cima, vai contabilizar lá na bolinha azul para mim e na bolinha, acho que é laranja, para os inimigos, tá? Caso eles me vençam, vai contar o pontinho deles também, né? Olha lá. Já derrotei oito inimigos, cara. Eu sou muito bom nisso aqui. É um minigame que eu inventei. É um ringue de batalha. Eita, nós. Deixa eu sair daqui, que eu tô ficando encrencado aqui nesse canto aqui. Deixa eu sair, deixa eu sair. Afasta, afasta. Dá espaço, dá espaço. Gente, deixa eu respirar, tá? Vocês ficam longe de mim. Deixa eu respirar, aí... O único problema é que a Elsa, ela é do Disney Infinity 1.0 e todos os personagens que são do Disney Infinity 1.0 não têm a habilidade de especial, de ter um ataque único, né? Não exatamente... Tem uma habilidade especial, né? Um movimento especial. Aí, ela só tem mesmo o upgrade de sua força e da força dessa magia de gelo que ela ataca, né? Então, é basicamente isso. Ah, e da vida dela também, que tá bem... grande, né? E esse aqui, ele tem um escudo, cara. É difícil derrotar esses inimigos. Com o escudo! Sai daí! Isso, vou pegar todo mundo. Explosão de gelo! Explosão de gelo! Aí, toma! Explosão de gelo, cara! Explosão gelada! Nossa, se continuar assim, eu vou ter que chamar meu parceiro pra me ajudar aqui, que vai ser o Olaf, né? O Olaf vai ajudar a Elsa a vencer esses inimigos de gelo. Caraca! Deixa eu me afastar aqui, que a coisa tá ruim pra mim! Isso aí! Toma! Toma em você também! Afasta, afasta! Pula! Sai daí! Ih, meu Deus! Tô no meio de todo mundo aqui! Tô no meio dos grandões! Tô no meio dos grandões aqui, ó! Aí, você tava fácil! Toma! Pra você também! Pra você também! Ih, rapaz! Vai ser derrotado! Vai ser derrotado por uma princesa de gelo! Calma lá, gente! Calma lá! Concentração! Concentração! Isso aqui não é fácil, não! Né? Não é porque eu criei o minigame que eu fiz ele fácil! Eu fiz, na verdade, ele bem difícil! Bom, depende do personagem! Se for um personagem bem fortão, né? Tipo o Hulk consegue vencer aqui rapidamente! Mas como a Elsa não tem os movimentos especiais não é um personagem assim que tem muita força física então eu tenho que atacar mais à distância com as suas magias de gelo! Se eu for combate corpo a corpo aqui, ó! Eu acabo sendo muito atingido! E agora eu tô no meio de todo mundo aqui! Eu não consigo nem me ver! Aí, ó! Isso! Bonito o ataque da Elsa ali, ó! Toma! Deixa eu pegar um pouco de espaço Isso! Toma essa! Toma essa! 21 inimigos já! 22! E vamos que vamos! Vamos que vamos! Toma essa! Esse aqui Esse ataque se chama Explode Cabeças de Gigantes Toma! Olha lá! Eu falei? Falei! Era o ataque Explode Cabeças de Gigantes Eita! Foge! 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 Calma! Isso! Tá mandando bem! Tá mandando bem! 25 inimigos já, gente! 25! Será que a Elsa vai conseguir derrotar 120 inimigos sem perder nenhuma vida? Né? Porque a gente pode contabilizar como se fosse uma vida dela caso ela perca, né? Toma! Toma! Tá bonito! Aí! Princesinha do gelo tá mandando bem aqui! 29 inimigos! Pode vir! Pode vir! Pode vir! 29! 30! Toma! Quebrar esse seu escudo aí, ó! O problema é esses grandões que tem escudo, gente! Esses que tem escudo aí são mais difíceis de derrotar! Porque você tem que quebrar o escudo dele pra depois atacar ele diretamente, né? Toma! Você também! Toma! Você também aí, ó! Tá sobrando? 30 e 3 30 e 3 30 e 3 Toma aí! Finalizei? Não! Não finalizei! Aí! Agora finalizei! Ui! Deixa eu correr! Tá todo mundo vindo pra cima de mim! Finalizei ali! Finalizei aqui! Tá vendo, ó! A bolinha de neve aqui da Elsa é bem poderosa, né? Na verdade, a Elsa ela tem bastante poder, gente! É porque aqui no jogo ela não tá com a sua força total, né? Mas ela também é bem poderosa, tá? Não se enganem! Ó! Vem sim um dos grandões! Esses aqui, ó! Esses aqui com esse braço gigantesco com essa mão gigantesca, ó! É os que mais vai dar trabalho! Porque eles são os inimigos de gelo mais fortes que tem! É bom até me concentrar neles porque tem 20 deles durante a partida tem 20 deles! Aí, ó! Assim tá dando certo, ó! Tô girando aqui tacando as bolinhas de gelo só o meu dedo que tá começando a cansar aqui de apertar o botão de atirar essa bolinha Mas vamos lá, vamos lá! Aí! Mais um dos grandões, hein? Se eu me livrar desses grandões aqui o negócio vai ficar melhor Ô! Você quebrou minha sequência de ataque, ó! Olha! Já vamos pra metade metade dos inimigos já! Já vamos pra 60 inimigos derrotados! 60, gente! 60! 60 aí pra me assistir, hein? Não resisti, não resisti! Eu sei que essa piada foi ruim, mas não deu pra resistir! 62! 62! Aê, garoto! Estamos indo bem! Estamos indo bem! Olha! Esse ataque dela é muito forte, cara! É mais forte que o ataque físico dela, ó! O ataque físico dela não tira muita vida dos inimigos mas o ataque dela assim, ó! De bolinha de gelo é bem poderoso! Vai, 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 vai! Aê! Quebrando escudos! Quebrando escudos! Ninguém vai se defender aqui, não! Vai, 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 vai! 70 já! 70! 70! Tô feliz! Tô feliz! Tô feliz! Tô feliz! Segura essa! 72! Quebrar o escudo desse aqui! Quebrei! Nossa, gente! É sério! Tá começando a doer! O meu dedo aqui de tanto apertar esse botão de tirar essa magia! Ó, esse aqui tá com o escudo! Vamos pegar ele! Aê! Me deixem em paz! Né? Ela falou ali! Leave me alone! Não! Aê! Quebra o escudo! Quebra o escudo! Fica melhor! Isso! Quebra o escudo! Quebra o escudo! Boa! 78 já! Estamos quase lá, hein! Isso, rapaz! Isso, rapaz! Tá mandando bem demais, Elsa! Vou derrotar esse grandão aqui, ó! Vou derrotar esse grandão! Vou derrotar esse grandão! Vou derrotar esse grandão! Aí, garota! Falei! Você... Ah! Uma curiosidade aqui que acabei de lembrar, cara! Acabei de lembrar aqui! Uma curiosidade pra falar pra vocês que é uma teoria, né? Que se eu não estiver, né? Errado! Que eu acho que não! É... A Elsa e a Anna são irmãs do Tarzan! Vocês sabem o Tarzan? O menino lá da selva? Então, existe a teoria que a Elsa e a Anna são irmãs do Tarzan! Porque os pais... Os pais delas, né? Eles foram para uma festa, né? Uma festa, alguma coisa assim de navio e o navio naufragou, né? E aí... A história que... Eles naufragaram lá na ilha onde os pais delas tiveram o bebê Tarzan, o menino Tarzan, né? Então, elas seriam irmãs direta do Tarzan! É... E parece que essa teoria, né? Eu não sei, né? Não tenho certeza absoluta, mas parece que essa teoria foi confirmada pela própria criadora da Elsa e da Anna, cara! Que realmente eles são... Elas são, na verdade, irmãs do Tarzan! Interessante, né? Interessante! Na verdade, as histórias da Disney tem muitas teorias malucas sobre as histórias dos desenhos da Disney, cara! Que tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado aí! As teorias bizarras aí na internet, né? E... Eita! Meu contador só vai até 100, gente! Eu esqueci de programar ele pra 120 inimigos! Ele foi até 100! Aí ele resetou agora! Ele tá em 3, ó! Então, a gente tem que derrotar mais 20 inimigos! Eu sei que eu tô aqui só atirando essa bolinha! É porque ela é mais forte! Se eu for na porrada mesmo, ó! Aqui, ó! Nos golpes brutos! Né? É bem mais complicado porque ela é mais fraca, ó! E eu fico mais vulnerável! Por isso que eu tô indo só atirando essa bolinha de gelo aí, ó! Nossa! Quase eu fico congelado! Vem! Vem! Pode vir! Sobrou agora só os grandões, ó! Sobrou agora só os grandes! Só os grandes! Esse aqui já era! Ó lá! Falei! Pronto! Não levanta a mão pra mim! Você tá maluco? Toma! Tá faltando 11! 11 inimigos! 10 inimigos! 9 inimigos! Vamos! Vamos, 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 vamos! 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 Vai! Isso! 8 inimigos! 7 inimigos! Vou derrotar esse grandão aqui agora! Vou derrotar ele! 6 inimigos! 6 inimigos, gente! A Elsa tá vencendo aqui os gigantes de gelo! Ui! Sem perder nenhuma vida! Sem ser derrotada nenhuma vez! Provando que ela é a rainha do gelo, cara! 4 inimigos! 3 inimigos! Olha aí! A conta tá certinha! 3 inimigos! Agora dá pra mim lutar corpo a corpo! Pode vir! Pode vir! Vem! Você já era! Você já tá fraquinho aí! Toma! Desvia! Ataca! Opa! Desvia de novo! Ah! Você tá aí bloqueando meu ataque, é? Ih! Ele tá bloqueando o ataque! Eu não tô conseguindo atacar ele! Ih! Esse aqui eu não tô conseguindo afetar, cara! Por quê? Por que eu não consigo te afetar? Esse aqui já se foi! Eita, nós! Esse ali acho que bugou aquele inimigo, ó! Eu não tô conseguindo afetar ele! Foram 119 inimigos! Tá faltando só esse aqui! Só que ele tá tipo bugado ali, ó! Eu não consigo atingir ele, ó! Isso aqui na verdade acontece quando você precisa quebrar a defesa do inimigo, mas a Elza não tem esse tipo de ataque aqui no jogo! Ela não consegue quebrar a defesa do inimigo! Deixa eu ver se... Calma aí! Um ataque pulando ver se dá certo! Calma aí! Vamos tentar de novo! Eita, gente! Esse aqui vai sobrar, ó! Ele tá bugado, ó! Tá vendo, ó! Calma aí! Deixa eu me afastar à direita aqui pra vocês verem, ó! Ó! Ele tá bugado, tá vendo? Não atinge ele! Não sei o que aconteceu aí! Acho que tinha tanto inimigo aqui pra me enfrentar que acabou bugando daquele ali! Bom, mas a Elza venceu aqui todos os 119, né? Vamos encarar que ela venceu esse aqui também, ó! Porque tá quase no final ali da vida dele! Eu só não consigo atingi-lo por algum motivo, né? Que eu não sei! Eu desconheço! Então ela venceu os 120 inimigos sem ser derrotada nenhuma vez! Aliás, até a minha vida ali bugou, ó! A minha vida lá da personagem, ó! Ela tá tremendo... Ah, não! Ela não tá bugando, não! Na verdade, ela tá recuperando a vida! É por isso que tá tremendo lá! Caraca, é sério que você vai ficar aí, cara? Nossa, não vou conseguir derrotar ele! Enfim, gente! Esse aqui foi o vídeo da Elza contra 120 inimigos de gelo, né? Os gigantes de gelo! Eu espero que você tenha gostado! Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, compartilha com seus amigos! Muito obrigado! Um grande abraço e até o próximo vídeo! Valeu!